e aí pessoal beleza então eu vou colocar as lanterna traseira aqui do gol g4 de um lado eu coloquei vou mostrar desse lado aqui que tá mais claro vai ficar mais fácil para vocês ver aí é por lá de dentro lá eu vou ter que trocar de câmera então vai ter uma hora que vai ter uma câmera mais um pouco melhor e um pouco mais mais ou menos tá é que aqui dentro a gopro não não fica muito legal não beleza pessoal então essa lanterna ela vem desse jeito que eu mostrei para vocês as porca aqui são número 8 beleza só um 4 e você vai ter que tirar essa parte aqui ó de baixo eu acho que eu vou mostrar para vocês a minha pessoal olha que aconteceu não tem mais essa parte aqui ó pode ver que olha só quebrou tá tudo quebrado então vou ter que arrancar aí depois aqui pessoal arrancar se você girar aqui ó você arranca girou ó aqui aqui ela tem uma trava ó puxei a trava para cá puxei a trava para cá tá agora eu vou puxar para cima e saiu beleza aqui eu vou colocar na lá que é aquela de lá lá de lá aí só vai ficar só esse aqui aí então ela já vem cá com essa borracha então não precisa trocar esse aqui é só jogar fora eu vou guardar caso que se a casa desse aqui é que eu tô colocando agora fica ruim eu tenho a outra para trocar né coloca outra velha mesmo tá então vou trocar de câmera aqui vou mostrar para vocês lá dentro é o pessoal então você tira esse aqui ó puxa para lá e aqui onde vai estar os parafusos um parafuso vai estar aqui tá vendo outro vai estar ali e vai ter dois aqui em cima deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o parafuso ó dentro desse buraco aqui ó tem outro aqui lógico que esse parafuso não é desse daqui tá pessoal esse parafuso ali ó beleza aquele parafuso ali foi o que eu coloquei para fixar esse aqui que esse aqui tava solto mas aí você solta esses parafusos aqui e vai arrancar essa parte aqui não precisa arrancar o para-choque aqui de baixo beleza então vamos lá então pessoal aqui ó tem as travas aqui tá então ele vai ter que soltar essas travas aqui essa trava aqui ó e essa daqui então vou pegar a chave aqui de baixo também tô apoiando ó arrastei a trava para lá e aqui ó tá arrastado ó ó tá cheia de água aqui dentro descobri agora tá vindo água, tá entrando água aqui dentro Aqui já está soltando Então agora soltou Tiramos a parte Agora eu vou pegar Aqui a nova Aí você tem que ver certinho aqui A parte de encaixe Está vendo? Só tem um encaixe aqui Eita cara Está meio Pecinha aqui está meio Zoada Aí Aí Aqui Aqui está Aqui está É só encaixar Aqui é É só A peça Como ela não Essa peça aqui de baixo Ela é original E a parte de cima Não é paralela Então pode ser que Não encaixe direito Nem está acontecendo agora Parece que aqui Ela chegou no máximo E não Fez tudo em caixa Aqui vai ter que forçar na marra Vai ter que entrar de qualquer jeito Está vendo? Está ficando afastada Está ficando afastada Essa peça aqui Como ela não seja original Então ela não vai encaixar direito Eu acho É tudo que eu não posso bater Bater e quebrar a peça Então Tomar meio cuidado aqui Parece que ela chegou no máximo Dela aqui E não vai mais que isso Vai dar para apertando Vou apertar o máximo que der Que chegar Então é isso aí pessoal Depois de colocado aí É o seguinte Peça Paralela Não fica legal Tá É Eu não vou passar o link Para vocês Essas peças aqui Não ficou perfeita Tá Então Eu vou ver O que está acontecendo Que está afastada Desse lado aqui Se a borracha Mas Pode ver Que o acabamento dela Não Não fecha muito Está vendo? Que nem o inscrito aí Tinha falado para mim Que essa peça paralela Aqui Tem que ficar lixando Tem que fazer Para ficar perfeito Tá Então Vou deixar ela aqui Por enquanto Até eu pegar um original Porque aquela lá Já estava caindo fora Ela estava soltando Então É isso aí pessoal E falou Até o próximo Tchau